Oi gente, tudo bom? Aqui é o Alex pra mais um vídeo aqui no Colecionismo e hoje vim trazer pra vocês os perfumes favoritos do mês do meu aniversário, do mês de setembro. Bom gente, pela primeira vez em dois anos de canal eu trago pra vocês uma coisa inédita que é usei mais, na verdade favoritei mais perfumes importados do que nacionais. Esse mês, sim gente. E bem no mês do meu aniversário, parece uma coisa meio esnobe, mas não é não gente, foi coincidência, tá? Mas vou começar com os body splashes, depois vou pros nacionais e por fim eu mostro quais foram esses três perfumes importados que me tiraram da órbita esse mês, me colocaram numa outra vibe. Bom, vou começar com o body splash que foi o meu favorito do mês, né? Que é o Dream Banho de Sorte. O Dream Banho de Sorte, ele é um cheiro que eu amo, eu simplesmente amo esse cheiro. Acho ele um cheiro bastante dia a dia, assim, sabe? Ele é um amadeirado verde com um toquezinho, assim, adocicadinho no fundo, mas nada adocicado de frutas, nem de doce, gourmand, não. Muito pelo contrário, ele tem notas verdes aqui no meio. Ele é bem gostoso. Como eu disse no favoritos do mês, eu não acho que ele seja um body splash com uma proposta body splash, ele tem uma proposta diferente. Mas ele, de fato, ele traz uma sensação refrescante, muito gostosa pra um pós-banho. Mas eu acho ele muito forte pra ser, tipo, um perfume pra dormir. Apesar de que eu uso ele pra dormir, gente, eu gosto, mas assim, eu sempre falo que eu sou uma exceção, tá? Eu acho que se você procura um body splash pra dormir, esse aqui não é o melhor de todos. Mas ele é muito gostoso e pelo cheiro dele ser maravilhoso e eu ter ressuscitado ele da minha coleção, eu resolvi favoritá-lo, porque além de tudo ele tem uma fixação perfeita. Aí, também vou favoritar o Secret Charm da Vitória Secrets, que é esse aqui. E esse aqui, gente, com certeza foi o body splash que eu mais usei esse mês. Ele tem um toque limpo também, um toque de limpeza. Esse aqui eu posso dizer pra vocês com todas as letras. Se você quer uma coisinha só após banho, pra ficar em casa, pra curtir uma Netflix, pra ir até a padaria e voltar, uma coisa rápida, uma hora, duas, vai do Secret Charm. Porque é isso que ele é, ele é um body splash bem com essa proposta mesmo, de vou ali e vou voltar, sabe? Rapidinho, sabe? Então, pela praticidade, pelos banhos gostosos que eu tomei e passei ele depois, que prolongou a sensação de banho, pelas noites muito bem dormidas com ele, estou em favoritá-lo, até porque ele chegou no meio de setembro e está tomando um espaço bem grande, não só no meu coração, como na minha mãe também, porque só está descendo tudo isso que minha mãe tem contribuído, tá? Aí, gente, vamos para os perfumes favoritos. Eu vou começar favoritando um que não apareceu no favoritos do mês, que foi esse aqui que eu usei no dia do meu aniversário, o Usade Go. Usade Go, vocês já sabem, né, gente? Ele tem aquele cheirinho de consultório de dentista com fundinho fresco. Eu não acho ele um perfume fresco, mas eu tenho cada vez mais achado que ele não é tão pesado quanto eu imaginava. Ele tem um toque frutado, mas tudo se apaga por esse cheiro de consultório de dentista, de luva de borracha, sabe? Eu até falei, comentei no vídeo de Usados da Semana da Catinha Santos, que eu falei para ela, amiga, se você não conhece, você gosta desse cheiro de sala de dentista, de sala de médico, assim, você vai gostar do Usade Go, porque é justamente esse cheirinho que ele tem. E eu usei ele no dia do meu aniversário, não foi um dos melhores dias da minha vida, mas assim, ele me marca porque, apesar de tudo, ele me acompanhou, sabe? Ele segurou o meu B.O. Então, eu já usei ele num dos meus aniversários, assim, eu amo. Eu amo mesmo, de paixão, adoro, acho esse para mim é o melhor Usade que tem, e é isso aí, né? Mas o perfume nacional favorito do mês, com certeza, foi o Moron Line, né, gente? Pelo amor de Deus, o masculino. Porque, assim, gente, foi o perfume que eu mais usei no mês passado, é o perfume que eu tenho tido mais vontade de usar, ele chegou bem numa época que começou o calor, então, assim, ele é perfeito para isso, ele tem essa pitanga junto com essas notas cítricas, ele é muito gostoso, gente, muito mesmo, muito mesmo, muito mesmo. Ele e o Miami Nights vão ser, com certeza, os meus companheirinhos aí de verão, com certeza. Isso vai não acabar antes, e eu tenho que comprar outro, porque eu, com certeza, esse aqui é um perfume que, acabando ele, se ele não for descontinuado, o outro vem, com certeza, para mim, para a minha coleção, porque não fico sem. Ele é muito gostoso, e eu estou para usar ele junto com o pitanga da Avon, que deve, meu, isso aqui vai ficar perfeição, gente. Eu já estou até pressentindo, eu vou usar ele amanhã, se tiver mais calorzinho, pretendo usar ele amanhã, pós-gravação, né? Não amanhã, literalmente, quando vocês estão vendo, porque eu estou gravando antecipado, né? Mas, assim, é um perfume que eu amo, gente. Eu estou simplesmente apaixonado, não tenho o que falar. Esse perfume tem nada de diferente, mas me pegou. Tem coisas, né? As coisas simples da vida, né? Bom, agora vamos para os importados, eu vou começar favoritando, dentre os importados, o My Way, da Giorgio Armani, esse aqui, meu pequenininho. Eu usei ele em uma live que eu fiz com o Washington. Qual foi a live? Foi a primeira live, quando a gente voltou a fazer live. Eu acho que o tema foi... Putz, não vou lembrar agora. Mas foi uma das lives que a gente fez. Mas, por eu ter usado, né, numa live, e por ter também sido um dos perfumes que eu ganhei de aniversário, porque ele veio junto com a compra do Anjo Demon, né? Então, assim, marcou também o meu aniversário, de alguma forma. E, assim, gente, ele é um docinho gostoso, levemente achicletado. Ele tem uma vibe super gostosa. Tenho certeza que as meninas que me assistem vão gostar desse perfume. E os meninos também podem gostar, porque eu gostei bastante, tá, gente? É um perfume bem gostoso e, assim, não é porque ele é importado, não, que eu tô falando isso, mas, assim, é um perfume que segura a marimba, viu? Ele não tem uma fixação estrondosa, mas ele é um perfume que tem uma boa fixação, tá? Assim, umas sete, oito horas ele fica. Então, ele segura bem na pele. Eu gostei bastante e queria favoritar ele esse mês. Outro que eu quero favoritar, com certeza, que vocês também já devem... Vocês já estão sabendo qual que é, né? Porque eu falei, eu falei que eu tava apaixonada e tô gostando muito mesmo. Que é o Sauvage EDT. Esse pequenininho aqui mesmo, porque, gente, não cabe no meu bolso um Sauvage neste momento, onde eu estou, né, gastando com as outras coisas, né, saindo um pouco desse... Dessa coisa de gastar com perfume, gastando com outras coisas, não caberia no meu bolso comprar um gigantesco de 500, 800 reais, né? Porque já havia até de 800 reais. Mas, assim, gente, eu já conheci o Sauvage e eu achava ele um perfume muito gostoso, assim, mas não era um dos meus favoritos. E, assim, ele tinha alguma coisa que me incomodava. Na minha cabeça tinha alguma coisa que me incomodava. Só que eu acho que eu nunca tinha provado ele como eu provei dessa vez. Porque eu peguei, borrifei, mim, tá, passei, usei. E, assim, gente, ele tem um marzinho salgadinho misturado com... Com essa coisa do frescor, de limpeza, mas ele tem uma lavanda bem gostosa, aromática, que eu acho que super combinou com essa estação. E, assim, gente, você não tem dinheiro pra conhecer um... Pra comprar um Sauvage grande? Comprou pequeno, pra mim é o suficiente. Esse aqui de 10ml é muito mais do que o suficiente, tá? Porque, assim, eu não preciso de muito, porque eu tenho muita coisa, né? Então, pra mim, ó, 15ml, 10ml são perfumes que, sabe, cabem no meu bolso e eu posso provar outras coisas além da Perfumaria Nacional. E, assim, o Sauvage pode ser que daqui a um tempo eu compre um grande. Mas, assim, no momento esse pequenininho tá me satisfazendo muito bem. Assim, me gostei muito, tô gostando muito. Me pegou, gente, tô gostando muito do perfume. Pode ser que daqui a um tempo eu compre, mas, por enquanto, eu estou amando ele, mas tô amando ele daquele jeitinho que ele tá ali, tá? E aí, por fim, né, o perfume do mês, né, importado. Não poderia deixar de aparecer aqui também, que é o Anjo Demôn da Givenchy, né? Pelo amor de Deus, que perfume maravilhoso. Ele tem aquele toquezinho temperado, ele tem açafrão, ele tem lang-lang, ele tem baunilha, que perfume divino, 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 divino. E, assim, ele tem esse toque, eu vou falar isso sempre, ele tem o toque Anjo e Demônio, né, o Anjo or Demôn. Ele tem os dois toques, num perfume só. Ele tem o toque do lang-lang e da baunilha, que dão um toque frutado, inocente, ao mesmo tempo que as notas, né, especiadas e atalcadas que ele tem dão um toque mais obscuro. Gente, que perfume é esse? Ele é muito divino. Muito obrigado, Lali Oliveira, por ter me, totalmente, me incentivado a fazer essa compra, porque foi muito assertivo e eu amei demais. Usei ele no dia do meu aniversário da festa, dia de aniversário. Me arrependrão. Isso aqui é de uma potência, gente. Comprem um pequeno, tá? Não exagerem, porque isso aqui é demais, tá? É on fire, eu diria. Ele pega fogo. Ele é um perfume que, se você duvidar, você toma banho em três dias, ele não sai, tá? Então, queria favoritar, em primeiríssimo lugar, né, o Anjo or Demôn. Então é isso, gente. Muito obrigado pelo carinho. Eu até esqueci, gente. Eu esqueci. Eu vou até me corrigir, porque eu gravei os vídeos e acabei não falando. Queria agradecer também o pessoal que tá vindo, né, de outros canais. Mas eu agradeci as meninas, né, a Lua, a Ruth e tal. Mas eu sempre, eu esqueci de mais pessoas e eu não gosto de ser injusto, né? A Scarlet também, né, a Scarlet perfumada, né? A Scarlet, né, a Carla, também maravilhosa. A Neia também, né, do Cheiros e Dicas da Pretinha, que, né, já é uma querida aqui, né, que já apareceu várias vezes aqui no canal, uma amiga muito querida. E, assim, que tem um canal que já tem uma tradição, eu falei isso até na live, mas ela nunca, nunca deixou isso, tipo, isso prevalecer nela, sabe? Então ela sempre ajuda todo mundo. Se eu chamar ela pra uma collab, eu tenho certeza que ela topa e sempre vai tá por aqui, dando o ar da graça aqui no canal. E, deixa eu ver se eu não tô mais esquecendo de ninguém. Ah, é a Diana Lopes, né, gente? A Diana tá sempre por aqui, né? A Diana, ela tá, desde o começo do canal, ela tá sempre comentando, sempre assistindo. É uma querida também, que também topa tudo. Se eu chamar, ela grava, se eu falar pra ela gravar um vídeo, XYZ, ela tá sempre disposta. Então, assim, queria muito agradecer todo mundo. E queria dizer que essa melhora nas visualizações do canal e essas novas amigas que vêm surgindo, né? E o pessoal que eu não citei, mas que... Porque a gente sempre acaba não citando alguém, mas tem muita gente por aqui, né? O Ronaldo também. O pessoal, sintam-se todos abraçados e podem ter certeza que o melhor presente de tudo deste setembro foi ter conhecido novas pessoas e ter podido compartilhar esse amor por fragrâncias, por perfumes com muita gente, tá bom, gente? Um beijo, fiquem com Deus e tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri